O que pode ser feito quando um herdeiro não quer realizar a venda do bem de herança? É muito comum que os herdeiros tenham adquirido um imóvel de herança e tenha ficado ali a porcentagem desse bem de herança para cada herdeiro. Suponhamos que ficou ali 33,3% do bem de herança para os três herdeiros e um dos herdeiros mora no imóvel e não quer vender esse imóvel. O que pode ser feito nessa situação? Será que existe? Tem como resolver essa situação? Nesse vídeo eu vou te trazer algumas informações para que você possa entender como que funciona ou se é possível resolver essa situação. Se você é novo por aqui, muito prazer. Meu nome é Manuela Ferreira, sou advogada, atuo exclusivamente com Patrimônios e este vídeo não substitui a sua consulta com o seu advogado. É um vídeo informativo. Se você está nessa situação, só tem, só tinha um bem de herança, um familiar, um pai, enfim. A mãe deixou um imóvel de herança e esse imóvel tinha ali três herdeiros, três filhos, onde apenas um ocupa a posse do imóvel com exclusividade. E o que é mais adequado, o que seria mais interessante é fazer a venda desse bem e dividir o valor ali do dinheiro entre os herdeiros. Mas possivelmente essa pessoa que mora no imóvel não quer, não concorda em fazer essa venda. Nesse caso que você passa por todo esse processo de inventário e tem ali uma porcentagem de um imóvel no processo de inventário já registrado, nós temos configurado o que a gente chama na legislação de condomínio. Quando mais de uma pessoa é dona de um bem só. E neste caso é possível fazer a venda mesmo que uma outra pessoa não concorde com essa venda. Ele tem a preferência, é claro, de comprar a parte ali daquele outro herdeiro. Por exemplo, se esse herdeiro ocupa o imóvel com exclusividade, ele pode comprar dos outros dois herdeiros e assim se tornar proprietário, o único proprietário deste bem. Ou caso ele não concorde, existe a possibilidade de substituir a decisão contrária dele por meio de uma decisão judicial, onde o juiz vai decidir ali pela extinção deste condomínio e então realizar a venda desse bem deixado de herança. Então se um herdeiro não concorda com a venda do bem deixado de herança, é possível por meio de ação judicial resolver essa situação para que seja realizada, autorizada a venda desse bem. E lembrando que esse herdeiro, entre os herdeiros como um todo, eles têm preferência para comprar a parte do outro. Você ficou com alguma dúvida referente a essa informação? Você pode deixar aqui nos comentários, tem meu contato na descrição do vídeo também. Te agradeço por se inscrever no canal, por curtir esse vídeo, por compartilhar com outras pessoas que também querem ter acesso a essa informação e até o nosso próximo vídeo.